Bom dia gente, vamos rechear o pão aqui amanhã cedo para tomar café, duas faixas de pão e um pedaço de bolo, você vai pegar o bolo, faz o bolo em fatias finas, tem abacaxi, bolo, agora você pega o bolo aqui do lado e vem com o pão. Pega as partilhas do bolo, põe no meio do pão e você recheia o seu pão com bolo agora a gente vai tomar um café de manhã e depois a gente irmos trabalhar está aqui o nosso pão com bolo agora para o café da manhã um grande abraço para vocês, um bom dia que Deus abençoe vocês